Passei pelas três fases com você, começamos errado e tudo bem Eu tava gostando e cê também, só não sabia que tava deitando na linha do trem E você veio, atropelou meu coração, rachou no meio Bestam fui eu que achei que ia te dar freio Cê acha que é bonito ser feio A mãe de atual e ex Fui um de cada vez Até a penteira vez Eu só te abasteci de amor E você me deixou Pegou o que precisou e vazou Hoje a nossa entrevista é muito especial, como vocês já perceberam Eu vou conversar com um artista que além de muito talentoso É batalhador e corre atrás dos seus sonhos Além disso, tá vivendo um momento único na carreira Com o lançamento de uma música Com nada mais, nada menos do que Marília Mendonça Ele é Pedro Carpelli, cantor e compositor patoense Que está vivendo literalmente um sonho Pedro, seja muito bem-vindo Obrigado, André Pra começar eu quero saber Já acordou desse sonho? A ficha já caiu? Não, faz muito tempo que a gente vem esperando esse lançamento Mas a ficha não caiu É algo que eu acho que Pra todo artista Tem um feat desse Com a Rainha da Sofrência Infelizmente assim Não da forma que a gente queria Mas é uma homenagem Importantíssima Eu acho que os fãs de Marília merecem essa homenagem E eu tô acordando um pouquinho Mas deixa eu dormir um pouquinho também Viver esse sonho que é realmente muito especial É importante, você merece Pedro, a música Amante Atual Já caiu na boca do povo Já tá aí viralizando Mas o público quer saber Como é que foi essa experiência Como é que foi a emoção de fazer esse trabalho Com a Rainha da Sofrência Marília Mendonça, essa artista Que nos deixou tão jovem Mas um legado imenso E você como um artista Que vem batalhando Conquistando seu espaço Ter uma oportunidade dessa Eu acho que é um marco na carreira E você Como é que surgiu essa oportunidade? Primeiro de você estar ali Com Marília Mendonça Depois de gravar um clipe com ela Conta pra gente como é que foi isso Roberta, foi muito especial E a primeira frase que eu lhe digo De primeira Quando tudo isso aconteceu Veio na minha cabeça Foi O menino do interior lá Ele chegou longe Muito Porque Marília pra nós Ela é um espelho Porque Além de ela ser uma Resime artista Uma pessoa que Se dava bem com todo mundo Todo mundo amava Um talento indescritível Uma mulher guerreira Mãe E ela Dá essa oportunidade Que ela me deu E ela não fazia só comigo Ela fazia com muitos outros Então ela é uma pessoa Muito generosa Uma pessoa muito carinhosa Então Eu só penso nisso Inicialmente O menino que saiu lá De Passa na Paraíba E conseguiu conquistar Um feat Com a maior artista do Brasil Ficou cara a cara ali Com Marília Mendonça É, foi Marília Vocês tiveram Vários compositores Tiveram encontro Tenham 160 compositores lá Na verdade foi o seguinte Desde 2018 Eu tinha Feito a música Juramento Dedinho Com Gabriel do Cavaco E Chilton Fernandes Que estourou também Graças a Deus Sucesso Foi um sucesso Com o Mano Walter E aí O Pepato E a equipe dele O Pepato Que é o produtor musical Da Marília Um dos maiores Da América Latina Um cara incrível Ele juntamente Com a equipe Com Marília também Selecionaram Algumas equipes De composição Para participar Do que seria Um dos maiores projetos Do Brasil Que era para Marília Mendonça O projeto Marília Mendonça Em todos os cantos Então a gente Por um tempo Trabalhou ali Compondo Para mostrar Essas músicas E aí recebeu Esse convite Também tinha A ânsia de receber Que na verdade Foi Para mim Foi muita surpresa No tempo Eu era Era professor universitário Tinha passado Um tempo Sem Sem ensinar Mas já tinha recebido O convite De fazer uma prova Novamente E aí Gabriel Do Cavaco Ele liga para mim E diz Pedro Eu acho que era Uma quarta-feira Tal dia Você vai fazer o que? Aí eu disse Rapaz Eu tenho uma prova Para fazer De professor Substituto Na universidade Para começar A lecionar de novo Ou seja Eu já estava Meio que até Desmotivado Querendo deixar Um pouco A parte Intérprete De lado Foi a primeira vez Que eu disse Eu acho que vou parar De cantar Talvez assim Com a intensidade Que eu tinha De cantar E aí vem uma prova De Deus Dizendo assim Vai não Você vai continuar Por aí E aí ele disse Você não vai não Você vai para São Paulo Com mim Que a gente vai Para uma audição Importante Com Marília Melon Meu Deus do céu E aí já começou O frio na barriga Já começou aquela coisa Meu Deus O que a gente vai mostrar Para aquela mulher Ela só canta coisa linda Então a gente tem que fazer Um trabalho muito lindo Para fazer jus Ao que ela é Aí vocês já começaram E aí a gente já tinha Algumas músicas A gente compunha muito junto Eu e ele E Shilton E a gente já foi para lá Meio que A gente chama assim Meio que preenchido De moda Uma sacolinha com modas Que a gente chama Com as músicas E aí quando chegou lá A gente mostrou as músicas Tinham lá vários compostores Os maiores compostores do Brasil Eu estava ali me sentindo Assim Sabe aquele menininho Que quando chega assim Do interior Que chega na cidade grande Que fica olhando tudo assim Que é isso Vestificado assim Vendo uma coisa diferente Então para mim Foi um marco E aí nesse encontro Super especial Marília resolveu Fazer uma surpresa Que foi um bingo Foi E esse bingo Você foi sorteado Eu queria falar O prêmio desse bingo A gente está vendo O resultado agora Está vendo o resultado agora É tanto Alberto Que eu brincava Né Nos baixos de dois Dizendo assim Muitas vezes Com minha esposa Rapaz Depois daquele bingo Que eu não ganhei mais Nem ventilador E fecha de quermessa Mas valeu a pena Ter ganhado aquele bingo Valeu a pena Era para ser aquele bingo E na verdade Foi uma coisa Totalmente despretensiosa Porque Ela fez aquela audição Em dois dias Ouviu ali Uma pancada de músicas Ouviu muitas músicas E ela ainda teve Aquela energia Talvez ali Talvez pelo resultado Das músicas Ela ouviu muita música bonita Claro O resultado está Nas músicas de Marília Mendonça Em todos os cantos Que são recordistas Recordistas mundiais Então ela é uma recordista Claro De tudo o trabalho Que ela fez Através daquelas músicas Que ela ouviu Aí ela disse Eu vou para lá Quero que todo mundo Fique bem Vamos descer um churrasco Para os meninos Ficarem à vontade E aí ela chegou lá E fez um bingo Do nada Ninguém esperava E disse que quem Fosse sorteado nesse bingo Na verdade foi assim O primeiro bingo Ela disse assim Vou sortear um valorzinho aqui X Sei lá Mil reais E aí todo mundo Bora Vamos brincar E todas as equipes De composição Tinham uma cartela Então a minha equipe Eu Gabriel e Chilton A gente tinha uma cartela Mas tem equipes de composição Que tinham 10 compostores Na equipe Então era uma cartela Para eles também Então mil reais E aí ela Quem estava Chamando o bingo Tem uns vídeos Que eu até mostrei Esse dia Ela chamando o vídeo Brincando E todo mundo Na torcida Para assistir Todo mundo Vai ajudar na passagem De volta para casa Vamos rachar aqui E aí ela fez Um segundo bingo Também com outro valor Que eu não me recordo agora E aí ela disse assim Eu estou gostando De chamar bingo Vou chamar um terceiro bingo E aí como é que a gente Vai fazer aqui agora Esse terceiro Aí foi que começou Um magnetismo diferente Naquele lugar E eu meio que Eu estava sentindo Que podia ser Alguma coisa Importante Para a minha carreira Porque a forma Que eu fui Para lá Os percalços Que eu passei De ter pego Duas conexões Um dos voos De não ter dado certo De ter demorado Para chegar Fiquei um dia e meio Sem dormir nada Quando eu cheguei lá Nesse momento Eu já estava Extremamente cansado Eu já tinha Dito aos meninos Até que encostar Minha cabeça Num cantinho Porque o avião No outro dia Que a gente ia voltar Para casa Ia sair de sete e meia Da manhã E já era madrugada Então já tinha Dito aos meninos Que eu ia descansar Só que alguma coisa Me fez ficar ali Te levou E alguma coisa É Deus Quem não é Alguma coisa É tudo Então Eu tenho que ficar ali E aí Começou aquele magnetismo E aí vai ser o que Vai ser o que Vai ser o que Lá estava Também o Catatau Que é o da Unic Film Que é um dos maiores Também Filmmaker do Brasil E estava o Eduardo Pepato Que é o produtor musical Dela Que é um dos maiores Da América Latina Também E aí eles começaram A dizer assim Vou dar uma produção De vídeo E todo mundo Já começou Não acredito Não Todo mundo ficou Surpreso Porque Tipo Se for para você Arcar com uma produção Dessa É muito dinheiro É um valor muito alto É E aí o Eduardo Pepato No fio da meada ali Já disse também Ah eu vou Dar uma produção E todo mundo Já foi ficando assim Meu Deus Como é isso Um vídeo Da Unic Film E uma música Produzida por Eduardo Pepato Meu Deus É um presente E aí quando foi Depois disso Marília disse Eu vou Vou gravar Nessa música Ali é saúde Todo mundo Aí eu senti o prigo Na Bahia E todo mundo começou Tinha gente chorando Nervoso Eu também estava Com a mão gelada E aí aconteceu De ela chamar Esse terceiro bingo E foi o 47 E foi o 47 Não A gente tem um vídeo aí Do momento da sua emoção Quando ela chamou O número 47 Como é que foi Roberta Esse momento aí Você se jogou no chão Me joguei Porque É como ele disse No começo Aquela história Saí ali Talvez O mais distante A maioria dos compositores Hoje na capital Ali Eu saí do interior E cheguei Para ganhar aquilo ali Foi mágico Ave Maria Era uma coisa que Eu não esperava E ao mesmo tempo Eu pedia muito a Deus Quando faltava assim Tipo duas pedras Para bater Tinha um monte de gente Que a gente chama Enganchado Para bater também Teve gente Que depois que Que viu minha reação Disse que se tivesse batido Não ia dizer que bateu Porque viu Que a Áurea Estava ali Para mim Entendeu Que era como se eles Entendessem Que aquele momento Era de Marília Comigo E aí os outros Compositores Da sua equipe Como foi Pedro É você que vai gravar Olha isso aí Foi a coisa mais bacana Isso aí eu vou levar Para a minha vida toda Shilton e Gabriel São meus irmãos Gabriel inclusive É meu padrinho De casamento Eu sou padrinho Do casamento dele A gente é compadre Shilton é amiga Há muito tempo A gente sempre Conversa muito E quando foi assim Que a gente soube disso Do grande prêmio A gente ainda não sabia Quem ia gravar Mas quando foi Do meio para frente Que a gente viu Que já estava bem Bem avançado E que tinha a possibilidade De a gente ganhar A Gabriel Do cavaco Ele para mim Disse assim Pedro Se a gente ganha esse prêmio Quem vai Cantar com ela é você Que massa E eu já comecei A me emocionar dali Porque é um gesto Muito lindo E Shilton E Shilton chegou e disse Top Tudo certo Vai ser você E Gabriel Ele não é daí Porque foi o cara Que me chamou Para ir para lá Foi o cara Que disse Você vai Porque eu podia muito bem Ele não me motivar Foi um cara Que me motivou Sempre me motivou A primeira vez Que eu fui para Goiânia Em 2015 Para poder compor lá Foi Gabriel Que me levou Então eu tenho Uma imensa gratão A Gabriel do Cavaco Que é meu cumpadre E meu amigo demais Pedro E é importante O público saber Dessas histórias De bastidores Porque às vezes Você vê o resultado Do sucesso Mas não sabe Como é que as coisas Acontecem E aí é muita batalha É muita parceria São histórias São experiências Que você vive E às vezes O público não sabe Esses detalhes De como as coisas Acontecem Para um artista De repente Ter uma fase dessa De reconhecimento De ver o seu trabalho Deu certo Isso é para vocês Acho que é muito gratificante É aquela coisa Existe uma frase Que eu sempre uso Que é assim Ver o troféu E não ver a cicatriz Muita gente Muita gente diz isso Eu escuto isso E eu digo Caramba, é verdade Muita gente Vem ali Talvez faça Um pré-julgamento Dizendo assim Ah, para ele Foi fácil Para ele Ele já tinha amizade E tal, tal Mas não é assim Muita gente tem que ver O que entra no mérito Quem foi que ajudou As pessoas certas No seu caminho As pessoas certas Que estavam ali No momento certo Então tem muita gente Certa nesse caminho Deus vai colocando Tudo no seu lugar Pedro, agora vamos Falar da música A gente já falou O nome amante atual Vamos lá Sofrência pura Era Marília Mendonça A cara dela A rainha da sofrência E aí amante atual Vamos lá Insisti no mesmo erro Fui um de cada vez Até perder a vez Não tem mais vez não Passou pelas etapas E no final Cara de palhaço E aí Os fã-clubes De Marília Mendonça Todos abraçados Estão abraçando Essa música Como é que Como é que foi A recepção desse público Que é fiel Para a música Para esse feat Eu tenho que agradecer Muito aos fã-clubes Agradecer demais Os fã-clubes Eles estão assim Pegando assim Me colocando no colo E pegando essa homenagem Da Marília Como um presente Verdade E eu agradeço também Ao João Gustavo Que é o irmão da Marília Que quando eu postei Alguns histórios Dizendo que Que a música ia sair Ele fez questão De me responder Ele me deu Contato dele pessoal Eu não acreditava Roberto Quando eu vi Que era ele me respondendo Eu jurava Eu fiquei sem palavras Eu não conseguia sair Nada da minha boca Os amigos Eu estava compondo Em Fortaleza Quando eu compus Os meninos Disseram assim Que é isso Márcio Que tu está Tu está o que O que é isso aí Eu disse Meu irmão Eu estou aqui Não consegui Contar você Então ele foi um cara Que inclusive Disse isso O momento mais turbulento Já passou Agora é uma hora Que seja propícia Para essa música Ser lançada Deixa eu lhe ajudar De alguma maneira Eu quero que os fã clubes Possam lhe dar Esse aporte E suporte aí E aí ele mandou Para os fã clubes E aí os fã clubes Vendo que a família Apoia Que eles disseram assim A gente apoia isso Porque é muito delicado Ela é uma pessoa Que fez uma história Que a gente tem Que tem uma sensibilidade Nesse lançamento E merece essa sensibilidade Porque ela não está mais aqui É realmente Esse momento Esse lançamento É realmente uma homenagem É uma homenagem Com toda certeza A tudo que Marília representou Como pessoa Como artista Muito generosa Estava vendo nos vídeos Ela agradecendo A todos os compositores Reconhecendo Que sem os compositores Eles faziam parte De todo aquele sucesso Porque eram as letras As músicas Que eles fazem Ela também como compositora Que fazem todo o sucesso Ela era diferente Muito diferente E essa relação Com os compositores Era muito especial Ela Olha Eu não sei nem explicar Tem amigos meus Por exemplo Tem um amigo meu Compositor Que era amigo pessoal De Henrique Castro Que quando eu via As coisas dele juntos Eu dizia Meu Deus do céu Olha só como é Ele fez muitas As músicas Que ela Que ela Cantou E tinha um carinho Especial por ele Por todos Ela era próxima Dos compositores Porque ela era Há um tempo atrás Ela trabalhava muito Como eu trabalho Com meus amigos também E aí As coisas foram Se encaixando Para que ela Tomasse essa proporção Mas em nenhum momento Ela esqueceu Aquelas pessoas Marília Ela passou por todas As fases Passou De cantar em barzinho De compor De bater na porta Então ela sabia o caminho Então ela sabia o caminho Por mais que ela estivesse Já no topo Mas ela sabia Qual o caminho Que cada um Que estava ali Estava percorrendo Ela sabia o valor De quem escreve E aí Pedro Quando é que foi gravado Esse clipe Ele estava guardadinho Ali Essa música Você disse que já tinha Visto milhares de vezes Eu estava dizendo aqui Que eu acho que Só eu Escutando ela Antes de ser lançada Acho que já tinha Batido top 200 Porque eu escutei demais Porque era Era meu troféu Era algo que Tinha acontecido Na minha vida Que Cara, eu vou contar Para o meu filho Contar para o neto meu Meu filho Eu gravei Com a maior artista Do Brasil E eu gravei com ela Isso aí é Está ali O clipe Olha, eu até Tudo registrado Até me emociona um pouco Porque Eu dizia a você E eu disse também Nas minhas redes sociais Foram cinco anos Cinco anos Cinco anos Eu ganhei em 2018 Gravei em 2019 Eu ganhei o bingo Em maio de 2018 Em abril de 2019 Eu gravei E aí A gente já sabe O resto da história Veio Veio pandemia Ela também Teve a graça Coisa mais linda do mundo Que foi ela Engravidar do Leozinho também Que eu acho Que foi a mais fofa do mundo E assim Os caminhos foram trilhando Para que Essa música Ela fosse ficando Um pouquinho Para depois E a gente ainda Naquela esperança Porque eu sempre tive esperança É tanto que Pouco tempo antes Da De acontecer O que aconteceu De infelizmente Ela partir Eu já tinha recebido Uma resposta Do pessoal deles Que a música ia ser lançada Caraca Acho que um mesinho antes Do que aconteceu Ah, vai lançar a música E ali Se acendeu aquela coisa De novo Ou seja Cinco anos Daquilo Pouquinho ali Tempo antes De acontecer aquilo Vai ser lançada Aí volta Aquela chama Entendeu Da esperança E aí Acho que tudo tem Um momento certo Tem Tudo tem um momento certo E chegou esse momento Desse lançamento A música está em todas As plataformas Como a gente já falou Já caiu Nas graças do público E você O lançamento foi Sexta-feira à tarde Isso Na verdade Na zero hora Na zero hora da sexta-feira Da sexta-feira Ou seja Faz pouco mais de 24 horas Pouco mais de 24 horas Que a música foi lançada E já está sucesso Graças a Deus Muita gente escutando Inclusive eu quero agradecer A todo mundo Que está escutando Essa música Todo mundo Que puder Eu dizer até hoje de manhã Nos histórios assim Vamos fazer Com que essa homenagem Ela chegue A cada vez mais corações Porque Marília merece Os fãs de Marília merecem E vocês vão estar Ajudando uma música Que é linda Uma música que a gente fez Com muito carinho Então quem escutou Duas vezes ontem Escute quatro hoje Passa pro amigo Escute seis Coloca no modo Repite E faça com que Essa música Ela vá Ela vá onde Ela tem que ir A gente tem um vídeo De Marília Mendonça Apresentando Falando desse momento Com Pedro Carpelli A gente vai deixar Essa mensagem aqui Pra vocês Verem o quanto Marília Mendonça Tinha um carinho E admirava Pedro Carpelli A gente vai deixar A nossa eterna rainha Apresentar Esse artista Que vocês estão vendo Aqui ao meu lado Esse cara canta muito E é com muito prazer Que eu apresento Pra vocês Esse querido Pedro Carpelli Que o mundo inteiro Conheça Essa voz maravilhosa Um beijo Foi um prazer Participar junto com você E depois dessa apresentação Que dispensa comentário Claro A gente vai ficar Com amante atual Na voz do nosso artista Pedro Carpelli Pedro Quero agradecer demais Te agradeço Muito sucesso Eu tenho certeza Que essa música Vai ser top 1 E você vai continuar Trilhando esse caminho Amém Feliz Cheio de realizações Porque você merece Obrigado Obrigado a todos A gente que agradece É isso Agora Pedro Carpelli Amante atual E ex Fui um de cada vez Até perder a vez Eu só te abasteci de amor E você me deixou Pegou o que precisou e vazou Amante atual E ex Fui um de cada vez Até perder a vez Eu só te abasteci de amor E você me deixou Pegou o que precisou e vazou Só me usou Só me usou Não bate palma porque essa merece Certeza